Vamos então ao último item dessa pauta, o de número 9, que trata do processo 48.500.27.07.2018-83 e se refere a requerimento administrativo com pedido de medida cautelar que fora interposto pela hidrelétrica Morro Grande Limitada com vistas à suspensão de direitos e obrigações decorrentes da implantação da pequena central hidrelétrica Morro Grande. O relator diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Por meio da resolução autorizativa 3.661 de 2012, a pequena central hidrelétrica PCH Morro Grande foi otorgada. Em 13 de dezembro de 2013, a energia proveniente deste empreendimento foi comercializada no leilão A-5, número 10 de 2013, leilão 10 de 2013, para início de suprimento em 1º de maio de 2018. Em 14 de outubro de 2016, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roesler FEPAM indeferiu a solicitação de licença ambiental de instalação LI para a PCH Morro Grande conforme termo de indeferimento de licença prévia, número 49 de 2016. Em 22 de agosto de 2017, por meio de correspondência sem número, a hidrelétrica Morro Grande Limitada solicitou reconhecimento de excludente de responsabilidade pela não entrega da energia contratada no leilão 10 de 2013. Na nova correspondência, o agente informou que a previsão de obtenção da LI seria 30 de novembro de 2017. Em 6 de junho de 2018, a requerente interpôs pedido cautelar para que fosse determinada liminarmente a suspensão de todas as obrigações decorrentes dos CCEARs celebrados por ela face ao cronograma de liquidação financeira da CCE. Em 11 de junho de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de solicitação de concessão de providência cautelar formulada pela hidrelétrica Morro Grande Limitada para que sejam suspensos os direitos e obrigações decorrentes da implantação da PCH Morro Grande diante da não implantação da usina, o que impossibilitou o início do suprimento da energia na data contratada. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, esclareceu que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do rito administrativo. Afirmou que os requisitos para definir medida cautelar são a verossimilância das alegações apresentadas, fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora. De acordo com o pedido apresentado, após a concessão da LP, a FEPAM indeferiu o pedido para a emissão da respectiva licença de instalação do empreendimento. A razão para tal indeferimento é que o corte e a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica somente poderiam ser realizados após a apresentação de estudo de impacto ambiental prévio. A requerente informou que interpôs junto à FEPAM recurso contra o indeferimento da LI e também tomou providências para a adequação do estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, EIA-RIMA, ao novo termo de referência estabelecido pelo órgão licenciador. Adicionalmente, a empresa declarou que, em 22 de agosto de 2017, postulou nesta agência reguladora pedido de recolhimento, de reconhecimento de excludente de responsabilidade pela não entrega de energia proveniente da PCH Morro Grande. Não houve ainda conclusão da análise do pedido de excludente do agente. 22 de agosto é aproximadamente um ano antes do suprimento. Então, entendo que a empresa, de fato, foi previdente na solicitação de excludente de responsabilidade. No presente pleito, a hidrelétrica Morro Grande solicita a suspensão de suas obrigações contratuais, tendo em vista que, em decorrência do indeferimento da emissão da LI para a PCH Morro Grande, não foi possível iniciar a implantação da usina. Além disso, desde o dia 1º de maio, data do início de suprimento do seu respectivo CCAR, vem sendo cobrada pela CCE as obrigações financeiras decorrentes dos CCARs por ela firmados. Cabe ressaltar que o indeferimento de uma licença ambiental, em qualquer de suas fases, não se caracteriza necessariamente como caso fortuito ou evento de força maior. Ou seja, nem todo risco inerente ao licenciamento ambiental caracteriza excludente de responsabilidade, cabendo à ANEL a atribuição de avaliar o caso concreto, com vistas a identificar se, de fato, houve excludente de responsabilidade. Dessa forma, verifica-se que o pedido está sendo instruído pela Superintendência de Concessão dos Serviços de Geração, SCG. Portanto, a caracterização ou não de excludente de responsabilidade ainda não está estabelecida. Ressalto que minha assessoria entrou em contato com a área técnica, oportunidade em que foi informado que a análise do pedido se encontra em fase final de instrução. Assim, diante da ausência de conclusão da análise do pedido protocolado na agência, encontra-se presente, a meu ver, o requisito da fumaça do bom direito. Quanto ao requisito do perigo da demora, verifica-se que, com o início dos suprimentos dos CCARs, desde 1º de maio de 2018, já estão incidindo sobre a empresa os custos financeiros relativos, tanto ao aporte de garantia financeira, quanto à própria liquidação financeira de tais contratos. Logo, encontram-se presentes os fundados receios de fumaça do bom direito e perigo da demora, o que autoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Contudo, tal medida deve ser limitada ao período em que a decisão de mérito dos pleitos encontra-se pendente. Diante do exposto e das argumentações constantes nos processos, nos autos do processo 48.500.0027.07, de 2018, voto por deferir o período de concessão de medida cautelar formulada pela hidrelétrica Morro Grande Limitada para, até a decisão do mérito dos pleitos de excludente de responsabilidade, suspender a entrega da energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCEAR, oriundos do edital 10 de 2013, referente ao leilão A-5, 10 de 2013, e toda e qualquer obrigação prevista no citado edital. é o voto. Em discussão, aqui tem uma expectativa de conclusão dessa análise do pedido de excludente de responsabilidade? Eu, doutor Romeu, eu fiz a mesma pergunta para a área e a informação que foi nos passada é que já estão ultimando as análises. Então, não coloquei aqui um prazo, mas o compromisso da área é que seja analisado rapidamente. E essa análise tem-se já alguma expectativa de se aponta na direção de reconhecer parte desse excludente ou você não tem essa informação? Não, não tem essa informação. É porque não é propriamente comum você dar uma cautelar para reconhecer um excludente que ainda será analisado. Daí a minha preocupação. Porque, de fato, aqui suspende as obrigações que já estão incidindo desde 1º de maio, mas, assim, é importante realmente concluir logo o pedido. Porque se for na linha de reconhecer o excludente e suspender as obrigações, ok, mas se não for, porque, às vezes, dar uma cautelar para depois voltar e ter o efeito retroativo das obrigações, é uma questão que eu fico sem dúvida. Eu, de fato, quando o assunto foi distribuído para a nossa relatoria, a primeira pergunta que fizemos para a área foi se o assunto estava próximo a ser resolvido. Porque, de fato, o conceito da cautelar, e eu entendo que estejam presentes aqui, porque, de fato, a empresa pediu desde agosto de 2017 a análise da sua excludente. Nós, aqui, a ANEL, não fizemos análise tempestivamente até o início do suprimento, que é agora 1º de maio de 2018. Então, a questão do perigo da demora está latente, porque elas já estão incidindo as obrigações financeiras. Eu acredito que, talvez, para nos dar um maior conforto aqui, nós poderíamos ir no sentido aqui de determinar um prazo para que a análise seja concluída pela área. Só uma questão. No caso de não reconhecimento da excludente, seria retroativo, não é? Então, eu não vejo um prejuízo grande. Não, mas é porque suspender a obrigação dela tem um efeito de ordem prática, está certo? Claro que, depois, se vier a ser reconhecido a excludente, esse efeito será reprocessado no âmbito da CCE. Claro, para um lado ou para o outro, mas está aí a pergunta original do relator e a minha também, porque, claro, o perigo da demora parece que está presente, mas a fumaça do bom direito é que a dúvida se tem, porque precisa atender os dois requisitos, não é só o perigo da demora. É claro que, se fosse uma obrigação, como, aliás, nós deliberamos outra mais cedo, da PVI, que é uma coisa que você pode depois ter o efeito retroativo daquilo sem causar nenhum tipo de embaraço para terceiros. Que causa? De fato, tem. Essa aqui é a minha preocupação, se já tivesse num estágio lá que pudesse ter uma sensibilidade da fumaça do bom direito, que, aparentemente, aqui não conseguimos o perigo da demora. Eu entendo, sim, mas a outra é o que eu não vi aqui sustentado a ideia de que se tem, de fato, a fumaça do bom direito. Porque eu estou só reforçando isso, porque tem sido bastante curriqueiro o pedido de excludente de responsabilidade, via de regra, negado pela ANEL. Não é comum reconhecer, pelo menos na maioria dos casos. Daí a minha dúvida. E com relação à recomendação de conceder um prazo para que a área rapidamente ultime as análises? Pois é. A minha, vamos dizer assim, o mundo ideal seria, evidentemente, que essa análise tivesse sido feita mais rapidamente, dado que tem um prazo do pedido, imagino que deve ter lá as razões, mas muito longo, e o mundo ideal é a gente decidir já em definitivo se reconhece ou não o excludente. O que eu me lembro é um pouco inédito essa questão de cautelar para excludente de responsabilidade, pelo que eu me lembro. Não me lembro de outro caso que a gente tenha deliberado isso. Então, claro, a minha preferência seria que a gente conseguisse já deliberar o pedido em definitivo, mas se não puder, eu acho que tem que ter um prazo. A questão que colocou é perfeita. No caso da PVI ou da PVA, o retroativo não traz grandes impactos. Nesse caso, sim, verdade. Porque desobriga ela a honrar um compromisso comercial. Isso tem efeito sobre terceiros. Essa é a minha preocupação. Eu acho que talvez não fosse nem ruim a gente fazer, mas eu concordo um pouco com o diretor-geral de que teria que fundamentar um pouco melhor a questão da fumaça do bom direito. na peça inicial deles. Não precisava fazer uma análise exaustiva, porque a ideia é exatamente só fazer alguma coisa mais inicial. Mas o perículo em mora está bem evidente até um pouco da urgência, porque acho que agora, no dia 10, já tem, nessa semana do dia 10, já tem liquidação, aporte garantia. Agora, o ideal seria que tivesse uma instrução sobre a justificativa. se a justificativa, por exemplo, for ambiental, mostrar os dias, a gente já tem alguns precedentes de conceder isso. De fato, Tiago, o problema é que quando a gente se depara por uma análise de um pedido cautelar, no caso em análise, a expertise para análise do caso, nos seus meandros, nos seus detalhes, é da área técnica. Então, nós temos um pedido que foi protocolado em agosto de 2017. Então, com todas as dificuldades que reconhecemos que possa ter o caso, o prazo para o início do suprimento estava chegando. Então, acredito que a área poderia ter avaliado. Obviamente, como eu falei, deve ter a sua complexidade, razão pela qual não foi analisado ainda. E a questão é se há a fumaça do bom direito, também tenho dúvidas, mas eu não tenho elementos suficientes para julgar. e o início do suprimento já se verificou. Pois é, o que você acha de investigar um pouco mais essa questão da fumaça do bom direito? Quem sabe até nesta semana, porque se é uma coisa só da questão ambiental também, não vejo razão para demorar tanto e trazer com essa complementação da análise, quem sabe, na próxima reunião, uma sugestão. Porque eu, de fato, com essa incerteza em relação à fumaça do bom direito, eu fico realmente em dúvida com relação à concessão dessa cautelar, essa é a minha observação. bem, então, eu faria nesse sentido, eu retiro o processo daqui de pauta e trago na próxima semana com a complementação das avaliações da área técnica. É, e claro que a área técnica que deve estar nos acompanhando, é importante ela fazer um esforço, porque se ela conseguir até a próxima já concluir o mérito, melhor ainda, caso ela não conclua o mérito, pelo menos ela indicar se existe a sinalização. Eu sempre tenho em mente que o pedido cautelar, de fato, nós não temos todos os elementos para julgar, porque se assim tivéssemos, não faria nem sentido falar de providência cautelar. E ative aqui as informações que temos, que é o início do suprimento e um pedido que por inércia da administração pública não foi julgado. Essa é a questão que fundamentou o meu encaminhamento. Ok, então, tendo sido retirado o processo de pauta e esse era o nosso último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 23ª reunião por coronário da diretoria. Um bom almoço a todos.